Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Olá desde Galícia, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal estava eu jogando ontem partidas de 5 mais 0, 5 minutos para cada jogador com 0 segundo de acréscimo no chess.com e me deparei com um mestre nacional dos Estados Unidos e eu falei, legal, jogar com um mestre, ele abre aqui a partida com A3 aqui o que fazer, a abertura Andersen, eu procurei aqui nas bases de dados essas partidas depois da partida e eu encontrei que realmente é uma abertura raríssima e encontrei até algumas partidas do Magnus Carlsen jogando isso e até vencendo eu vou montar então agora essa playlist da abertura Andersen, tá bom? E aqui eu vou mostrar como é que eu joguei contra isso, bom, quem me acompanha nas minhas partidas, nas lives lá na Twitch e tudo mais sabe que eu sou, negócio de abertura eu gosto de variar, gosto de buscar uma criatividade e tudo mais a hora que eu vi a A3 eu falei, ah não vou responder com peão no centro, desenvolver peça, nada disso eu vou entrar na dança e respondi aqui com A5 já, então impedindo, dificultando B4 falei, vamos, vamos, quem tá na chuva é pra se molhar, né? e aqui ele seguiu com G3 e eu falei, e aqui eu pensei o seguinte, você quer ser esquisito? começando com A3 eu vou ser mais esquisito que você, mas claro, não fazendo lance ruim, né? e aqui então eu já fiz um lance e depois eu fui procurar depois da partida nas bases de dados então não existe, nunca foi jogado esse lance aqui então temos uma novidade teórica no lance 2, pessoal no lance 2, o que eu pensei em jogar aqui? eu pensei, eu vou agredir essa estrutura de fianchetto dele aqui e eu fui pra H5 aqui, então a maneira que eu resolvi aqui de combater essa abertura estranha dele é jogar mais estranho ainda a partida seguiu com o bispo G2 e agora H4 atacando aí essa estrutura de fianchetto dele temos E4 e agora H por G3 H por G3, a troca das torres está no ar torre por H1, bispo por H1 e agora E5 simplesmente bloqueando aqui o peão central tentar deixar o bispo aqui um pouco preso e ele imediatamente reage em relação a isso faz o lance D4 tentando abrir linhas aí eu sigo aqui com E por D4 temos dama por D4 aqui como eu não vou dar rock, né? mais pra nenhum lado eu achei interessante propor a troca das damas eu sigo aqui com dama em F6 agora é interessante notar o que aconteceria se ele tivesse jogado E5 ele jogou dama por F6 mas se ele tivesse jogado E5 a gente ia pra umas linhas bem interessantes aqui com o cavalo C6 dando um duplo, né? atacando duas peças o peão vai cair e se ele seguisse capturando minha dama eu seguiria capturando a dama dele atacando em C2, né? peão por G7 não seria um problema eu poderia seguir simplesmente com o cavalo por C2 seguido de cavalo aqui por A1 e se ele captura o meu bispo o meu rei aqui segura a captura aí a dama e eu tenho uma posição melhor aqui uma posição vantajosa então a partida aqui seguiu com dama por F6 cavalo por F6 e cavalo C3 desenvolvendo a peça e aqui bispo C5 então eu resolvi desenvolver com possibilidades de ataque lá em F2 a partida seguiu com bispo G5 atacando o cavalo e agora eu não quero que eu fique com peões dobrados aqui, né? eu quero evitar que minha estrutura de peões fique danificada aqui na coluna F portanto eu segui com o cavalo G4 com ideias de poder jogar o cavalo em E5 e fico com casas boas para o cavalo e esse lance vem com um tempo, né? sobre o peão aqui de F2 a partida seguiu com F3 aqui e aqui a gente já tem uma posição interessante aqui o cavalo está caindo mas o meu cavalo também está caindo eu posso tentar tirar o cavalo e manter a pressão no cavalo dele mas ele desenvolve muito bem esses três peões são fortes aqui então aqui eu decidi capturar o cavalo trocar aqui a peça e deixar ele com os peões aí danificados vamos lá bispo por G1 seguiu F por G4 e aqui eu fiquei contente de que ele tem esses peões aqui meio separados e agora aqui eu tenho que fazer algum lance porque algum lance interessante aqui criar algum lance ativo porque ele está ameaçando dar grande rock atacando meu bispo atacar aqui em C7 e vir com alguns ataques então aqui eu joguei o lance bispo D4 atacando o cavalo e ameaçando mais uma vez danificar a estrutura de peões dele ele seguiu aqui com o grande rock atacando meu bispo talvez aqui um lance como o cavalo B5 pudesse dar iniciativa para as brancas atacando meu bispo atacando aqui em C7 eu teria que jogar um lance como o bispo B6 ele poderia seguir com o bispo F4 e depois de D6 por exemplo E5 e as brancas teriam a iniciativa dá para jogar isso mas seria mais desconfortável continuar assim do que como seguiu na partida na partida seguiu aqui com o grande rock e agora bispo por C3 B por C3 e eu olhei essa estrutura de peões eu fiquei satisfeito sabe quando você olha aqui você fala oba cacos de peão pelo tabuleiro legal mas ao mesmo tempo eu olhei o par de bispos e falei beleza as minhas peças não desenvolvidas vamos tomar cuidado então aqui a partida seguiu com D6 abrindo um ataque descoberto aqui em G4 mais uma vez o lance instrutivo para as brancas aqui seria E5 o detentor do par de bispos deve abrir a posição deve buscar abrir linhas E5 seria um lance que exclama aqui me traria dificuldades ele seguiu com o bispo em F3 protegendo aqui em G4 não quis perder aqui o peão e agora a partida seguiu com o cavalo D7 aqui eu fiquei na dúvida se eu jogava cavalo C6 ou cavalo D7 eu preferi jogar em D7 para poder combater avanços de peão e tudo mais poder jogar C6 no futuro ou de D7 meu cavalo também tem muita opção de casa para seguir em C6 ele ficaria restrito apenas a casa de E5 para seguir então cavalo D7 e agora bispo F4 foi jogado aqui F6 vale dizer que eu já comentei é uma partida 5 mais 0 aqui G5 ele foi jogar F6 aqui com uma ideia com uma ideia clara que te impediu o avance dele de E5 e também eu quero jogar o lance cavalo E5 então ele seguiu aqui com G5 cavalo E5 temos bispo por E5 F por E5 e torre H1 e a posição aqui é complicada porque a grande ameaça dele é cheque agora e o meu bispo não tem como sair se não está caindo a torre então aqui o White Bull aqui o mestre nacional norte-americano me colocou um problema nessa posição aqui eu comecei a calcular bastante aqui foi um dos momentos que eu mais comecei a usar o meu tempo aqui e eu resolvi jogar com B6 um lance bastante lógico e eu fiquei bastante feliz quando eu vi que meus peões estavam todos aqui nas casas escuras e isso vai ser bom para um final de bispo de casas claras meus peões estão imunes ele seguiu claro aqui com torre H8 cheque e eu te pergunto o que jogaram nessa posição aqui eu também pensei bastante nesse movimento se você quiser dar pausa e também tentar encontrar aqui um lance das negras vale a pena na verdade somente um lance não perde aqui e continua bom para as negras mas aqui tem que tomar um cuidado tem que tomar um certo cuidado e aqui eu espero que você tenha encontrado aqui o lance Rei E7 foi esse lance que seguiu na partida aqui se joga Rei F7 que seria um lance bastante natural você fala Ah, Rei F7 eu já protejo o peão vou jogar Bispo B7 e está tudo certo aqui seguiria com Bispo H5 cheque e se G6 torre H7 cheque Ah, mas aí Rei G8 atacando a torre Bispo por G6 e as brancas tem uma posição aqui bem vantajosa aqui se não vencedora né então aqui realmente Rei E7 o único lance a partida seguiu aqui com Rei D2 levando o Rei aí para o jogo confesso que aqui um lance como torre G8 seria mais ativo mas poderia seguir aqui por exemplo Rei F7 torre D8 aqui se Rei G6 por exemplo porque aqui a ameaça da posição é Bispo B5 esse meu Bispo sai torre D7 capturando o peão de C7 na sequência então aqui teria que seguir com Rei G6 Bispo G4 Bispo B7 Bispo F5 cheque Rei por G5 torre D7 G6 torre G7 e ele poderia ir para uma continuação onde as brancas tem iniciativa mas é uma posição completamente equilibrada com um bom jogo aí as pretas se seguram mas ou seja o que eu quero dizer com isso aqui eu teria que brigar pelo empate então aqui seria uma continuação mais ativa para ele depois que eu joguei Rei E7 então ele seguir com o lance torre G8 me colocaria na condição de brigar pelo empate quando ele joga Rei D2 aqui eu respirei aliviado eu vou para um final melhor Bispo B7 torre por A8 Bispo por A8 Rei E3 o Rei dele está bem colocado é verdade e aqui nessa posição eu fiquei pensando qual será o plano quando a gente chega no final como esse a gente pensa qual será o plano eu tenho alvos aqui em E4 e C2 e o meu rei pode entrar eu pensei em jogar em C5 mas não aí eu tiro casas do rei eu não entro mais na posição eu falei vou deixar os peões onde eles estão e vou manobrar o rei para entrar na posição do adversário qual que é o perigo disso é o rei dele também conseguir entrar ele tira o Bispo joga o rei e entra na posição aqui vai para cima dos meus peões e fica com o peão passado perigoso vai para cima aqui do meu peão e fica com o peão passado e fica perigoso então aqui o que fazer eu pensei o seguinte vou manobrar o Bispo aqui para passar o rei e depois o meu Bispo fica segurando o meu Bispo aqui em D7 eu vou passar o rei e colocar o Bispo em D7 para segurar o rei dele não conseguir entrar em G4 então a partida seguiu com o Bispo C6 Bispo H5 esse é o plano e aqui eu já fiquei na dúvida eu não posso mais jogar o lance Bispo E8 se eu jogar o lance Bispo D7 meu rei não entra mais então eu vou criar um espaço aqui e vou jogar assim mesmo segui com o Bispo A4 pressionando o peão de C2 a rei D3 e agora rei D7 eu falei eu vou entrar com o meu rei ele faz um lance esperto aqui um lance de ping Bispo D7 e aqui eu percebi que se eu jogasse o meu tão sonhado rei C6 rei C6 estaria vindo Bispo E8 e aqui eu perderia a partida rei C5 bispo por A4 então no momento que ele joga o esperto lance Bispo F7 aqui eu faço lance Bispo C6 postergando meu plano de levar o rei para a ala da dama mas ao mesmo tempo me protegendo aqui dava com pouco tempo no relógio talvez Bispo B5 cheque seguido de Re C6 fosse também uma ideia a partida seguiu com Bispo G6 e agora Bispo B5 cheque agora eu enxerguei rei E3 e agora rei C6 e aqui Bispo em F7 a partida seguiu com rei C5 eu vou levando o meu rei meu rei está muito bem posicionado Bispo G6 agora rei C4 atacando o peão aqui de C3 rei D2 protegendo e aqui Bispo C6 então aqui ele protegeu o peão vai me dar cheque e meu rei vai sair esse é o plano dele Bispo C6 dá a casa de B5 para o rei e cria uma pressão em E4 a posição está muito boa para as negras ele seguiu com Bispo F7 cheque rei B5 e agora esse lance é como se fosse um ataque duplo porque eu estou ameaçando o peão aqui em E4 e estou ameaçando jogar rei A4 com pressão aqui em A3 esse peão vai cair ele seguiu com o rei D3 e depois de rei A4 simplesmente aqui o White Bull abandonou aí a partida abandonou porque não dá mais pessoal aqui a posição das brancas vai entrar em colapso eu estou atacando o peão de A3 eu vou ficar com o peão passado não tem como defender o rei dele não consegue entrar na minha posição está longe de entrar na minha posição continua existindo alvos em C2 e E4 e aí por isso que ele abandonou aqui a partida eu fiquei muito feliz com essa vitória não somente por ser um mestre nacional em geral são partidas bem desafiadoras mas por ter feito a abertura lá o A5 e depois o H5 vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com vamos lá olha aí que legal eu consegui jogar com uma boa precisão cometi apenas um erro na partida 94% de precisão contra 80.1% de precisão vale dizer que no momento que ele abandonou a gente ainda tinha os dois estavam bem no relógio um minuto e meio cada um alguma coisa por aí então ele realmente percebeu que não dava para jogar ali no tempo e aqui realmente se a gente for olhar no gráfico a abertura foi ok foi legal aqui para as negras existiu uma igualdade aí claro existiram algumas lutas aquele momento que ele podia ter ganho a iniciativa aqueles dois momentos que eu comentei durante o vídeo que ele podia ter ganho a iniciativa ele não o fez e aqui a gente teve uma briga e acabou ficando melhor para cá melhor para as negras então aí a novidade teórica no lance 2 aí quem diria que o xadrez ainda tem espaço para a novidade teórica no lance 2 beleza pessoal é isso se você gostou do vídeo deixa aquele like deixa sua curtida se você gosta de vídeos de xadrez inscreva-se aí no canal ativa o sininho para receber as notificações e é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez jogo com os meus amigos no tabuleiro de xadrez